Moça, moça, mister, de lave, eras viva a mazar Maze Music Deixa o passado pra trás, deixa o amor britar Mulher, da valor da fogeia E eu te juro jamais que eu não te deixo pra trás Porque tu és futuro Deixa o amor dar tempo Não tem ouvidos pra os outros Faz tempo que tu ficava sozinha Não pense mais, estou do teu lado Se o tempo passa e a vida muda, mulher Eu não estou nem ali, só quero te cuidar Se o tempo passa e a vida muda, mulher Eu não estou nem ali, só quero te amar Admito que eu também ri, teu passado não importa Juro, moça, me completas Me perdi na teita lá Eu não estou nem ali, só quero te cuidar Se o tempo passa e a vida muda, mulher Se o tempo passa e a vida muda, mulher Eu não estou nem ali, só quero te cuidar Se o tempo passa e a vida muda, mulher Só quero te cuidar Eu não estou nem ali, só quero te cuidar Eu não estou nem ali, só quero te cuidar Eu não estou nem ali, só quero te cuidar Se o tempo passa e a vida muda, mulher